O Will Smith está de regresso ao grande ecrã em Focus. Nesta película, o ator interpreta um vigarista que se cruza com o brasileiro Rodrigo Santoro, que interpreta o dono de uma equipa de Fórmula 1. Depois de cerca de uma vintena de películas interpretadas, com direito a duas nomeações ao Oscar de melhor ator, hoje Will Smith não se preocupa tanto com o sucesso do seu trabalho. A minha imagem não depende do sucesso ou fracasso de um filme. Fazê-lo é muito perigoso. Suponho que estou muito mais maduro. Tenho coisas a oferecer do ponto de vista criativo, espiritual e artístico. Faço as coisas com a melhor das intenções, mas sem estar tão ligado emocionalmente ao resultado. No Tapete Vermelho, durante a apresentação do filme em Hollywood, Margot Robbie, a mulher pela qual Will Smith se encanta neste filme, falou sobre o discurso de Patricia Arquette, as diferenças que continuam a existir entre homens e mulheres, por exemplo, na questão salarial, no momento em que recebeu o Oscar de melhor atriz secundária. Penso que as pessoas se deram conta que estamos a fazer um esforço para mudar isso. Atualmente há uma série de grandes desempenhos femininos e sem dúvida que quero estar na linha da frente e seguir esta tendência. O grupo português Dead Combo tem uma participação na banda sonora do filme com os temas Lisboa Mulata e Rumbero. Focus estreia nas salas de cinema portuguesas a 12 de março. Opa, é isso que você quer dizer? Porque você sempre está mentindo, e agora nós estamos mortos.